Oi meninas, bom domingo para todas vocês, sejam todas bem-vindas a Ursula Angel. Hoje eu queria abordar um tema que já me pediram, inclusive me pediram para mostrar o meu closet e eu fiquei um pouco relutante porque a minha casa é bem, bem antiga mesmo, é uma casa centenária e não teve muitas reformas e ela ficou do jeito que ela está. E o meu closet é bem escuro, ele é feito em madeira e ele não é clean, ele não é claro. Por isso que eu nunca mostrei ele, a não ser na última semana que eu fiz um stories lá no Instagram dentro dele e vocês puderam perceber quem viu que ele é bem escuro. Mas muitas vezes vocês me pedem também dicas de como organizar o guarda-roupa, armários, closets. Eu nunca falo muito desse assunto, até porque tem muitos vídeos aqui no YouTube que já abordam esse tema de maneira muito apropriada, maravilhosamente bem, inclusive tem closets aí que eu vejo nos vídeos incríveis, closets de sonho, tem muitas consultoras de moda que ensinam a arrumar o guarda-roupa para ficar de forma harmônica, para você achar as coisas com facilidade, que esse é o intuito desses vídeos, é te ajudar a achar, a se achar a roupa com mais facilidade, com mais rapidez e deixar tudo mais bonito. Enfim, trazer uma harmonia e uma organização para a sua vida. Então, eu nunca abordo muito esse tema, principalmente porque eu não teria como mostrar, né? Mas eu vou tentar levar vocês para lá, olha, lá para o fundão, onde fica o meu closet. E ele não está muito arrumado, ele está do jeito que eu sempre deixo, que é aquela bagunça arrumada que a gente tenta manter no dia a dia. E é isso, eu vou levar vocês para lá, mas antes eu vou dizer algumas dicas aí para vocês que tenham guarda-roupa ou closet e não viram outros vídeos e estava esperando por esse vídeo aqui. Então, eu acho que a primeira regra, a primeira coisa que a gente deve fazer no armário, no closet, primeiramente, é limpar. Limpar, limpar ele, varrer, passar pano, deixar tudo muito limpinho, sem poeira nenhuma, para você entrar com a roupa, com as roupas. Segundo ponto, segunda regra, separar as roupas aí por categorias. Peças de baixo, só peças de baixo, saias, calças bermudas, calças pantacourt, calças compridas, jeans. Então, você vai separando um espaço para roupas de baixo e outro espaço para roupas de cima. Blusas, casacos, camisas, camisetas, tops e outro espaço para os vestidos e, se você preferir, vestidos e saias. Então, essa é a primeira regra. Segunda regra é tentar separar isso tudo por cores, né? Roupas pretas, roupas mais escuras, ficar mais juntinhas, roupas claras com roupas, né? Clean. E depois, as estampas. Por que isso tudo, Ursula? Para você poder visualizar melhor. Para você chegar no seu guarda-roupa e ver o que você tem, é muito importante. Quanto menos peças dobradinhas, lógico, às vezes não dá para fazer isso, mas quem tem espaço aí no seu quarto, quanto menos peças, sabe, empilhada, quanto mais expostas em cabides, melhor. Porque você vai visualizar, você vai chegar lá, pá, abrir o seu guarda-roupa e ver as peças. Então, se você já faz o seu look aí na noite anterior, antes de trabalhar ou antes de sair, se você já está, ah, eu estou querendo usar aquela saia com aquela blusa, quando você abrir um guarda-roupa organizado, você já vai direto na saia e você já sabe onde está a blusinha que você quer usar. E a outra parte, por último, a mais importante, são os sapatos e bolsas, né? Tendo o cantinho também reservado só para eles, bem visível, bem arejado, porque sapato, né? Vocês sabem, a gente usa, pode dar aquele cheirinho, então é sempre bom ter um cheirinho, ter uma coisinha ali que espante o mofo, espante o mau odor. Sim, porque isso acontece, então você já ganha aí mais um pontinho de organização no seu guarda-roupa, no seu armário. Eu tinha um armário aqui nessa parede, aqui, na minha esquerda, né? E eu me desfiz dele, eu botei no LX, vendi e fiquei só com o closet, porque eu tinha muita roupa, muitas coisas, né? E eu vendi muita coisa, eu me desapeguei, porque conforme a gente vai definindo o nosso estilo, a gente consegue viver com menos peças, porque não adianta ter tudo de todos os estilos, se o seu estilo é um só e você acaba usando só as mesmas coisas. Então, toda vez que você vê que no seu guarda-roupa tem uma peça lá encostada por seis meses, que você pensa, nossa, isso não me representa mais, esse vestido, essa saia, essa peça já não me representa, já não diz nada a meu respeito, doa, vende, desapega, dá pra quem precisa, porque você vai se sentir melhor, vai fazer uma pessoa feliz e vai, ó, desafogar o seu guarda-roupa. Você abre espaço pra quem sabe comprar peças novas e dar uma arejada aí no seu closet. Vamos lá, gente! Falei demais, me desculpa, mas eu precisava dar essas dicas, nem todas as dicas que eu disse aqui eu cumpro lá, vocês vão ver, tá meio bagunçado, mas é vida real e é isso que eu queria mostrar pra vocês e vocês vão entender por que eu não mostrei antes, porque realmente ele é bem escurinho, vamos lá, vamos ver lá! Vamos lá, gente! Vamos entrar no closet da Ursula, isso daqui é uma tábua de passar ferro, tá? Tem até uma blusinha que eu vou passar, ela é linda, deixa eu mostrar aqui pra vocês, esse vídeo vai ficar longo, eu já sei, né? Olha, ela é linda, eu vou passar. Bom, entrando aqui, voltando do início, eu coloco minhas bolsas aqui, tá vendo como ele é tudo de madeira? Ele tem uma porta, eu até gosto dessa porta, mas a casa toda é muito escura, então ele é todo de madeira, há um risco pra ter cupim, então eu gostaria de um closet branco, mas eu agradeço esse também pro papai do céu, porque é melhor ter esse do que não ter nenhum. Então aqui estão as bolsas, essa bolsa é maravilhosa, já mostrei aqui pra vocês. Eu coloco alguns cachecol, cinto, minha bandana, que eu quase não uso, e o melhor desse closet é esse espelhão, né? Lindo, lindo, adoro esse espelho, tô aqui eu, tá aqui euzinha. Então vamos lá, começando por aqui, meus vestidos longos, que eu coloco aqui, porque é bem alto a minha merda ali, minha inspiração. Então, gente, esse vestido eu até mostrei pra vocês no vídeo de ontem da CEA, eu trouxe ele pra casa. Então, são vestidos brancos que ficam expostos, porque quando eu quero usar, já vou direto neles. Olha só. Então, vestido longo eu coloco nessa parede, porque ela tá limpinha, não suja, e é fácil de eu ver. Aqui tem mais um vestido aqui, olha, dentro desse, disso, que eu não sei o nome, dessa entrada aqui, tem alguns cintos, e tem esse vestido vermelho, que eu fico com medo de colocar junto desse e manchar, enfim, uma neura que eu tenho com roupas mais pigmentadas. Aqui eu coloco cobertor, roupa de cama, ali em cima também, roupa de cama, cobertor, edredom, fronha. Aqui, nessa parte, eu separei por peças de baixo, que eu tava falando pra vocês, nessa parte aqui, ó, aqui são saias, eu não tenho muitas peças, como eu falei pra vocês. Pantacur, né, saia, saia também, uma saia mais curta. Aqui as roupas de inverno, eu acho legal, gente, quem guarda as roupas de inverno no período do verão, põe mesmo dentro da mala e guarda. Quem dá pra fazer isso, eu super recomendo, porque não ocupa espaço e conserva mais, enfim. Aqui eu guardo minhas blusinhas, peças de cima, como eu falei pra vocês. Tá misturado, não tá por cores, mas eu consigo me achar, porque são poucas peças. Então, temos os tops, as camisetas, que eu dei uma parada de comprar camiseta, porque tá muito quente. Tô comprando muito top e blusinha de viscose. blusinhas brancas, essas três quartos, né, blusinha três quartos. E aqui, nessa parte bem escura, são as calças que eu uso no inverno. Calça jeans, calça jeans, calça... Aquelas calças xadrez, príncipe de galhos, né, tá tudo aqui guardadinho. Deixa eu botar aqui. Isso aqui é um apoio, tá? Um apoio que eu tenho. Olha, calças de inverno, calças pretas. Todas essas calças estão aqui. E no restante, gente, fica caixinhas organizadoras, agenda, não temos roupa. Na parte de baixo, sapatos. O que que eu fiz? Aqui, nessas sandálias, eu coloquei esses plásticos. Não fica bonito, mas como entra muita poeira na minha casa aqui, porque o meu quarto fica na frente da janela. Então, eu resolvi proteger as minhas preciosas sandálias que eu tanto amo. E deixei aqui desse lado. Aqui temos mais sandálias, tênisinho, mais organizador. Isso daqui é roupa que eu uso pra andar, tá? Como se fosse roupa de academia. Ó, camiseta, calça, deixei aqui também. Tênis. E, que é mais... Ah, esqueci de mostrar essa parte. Aqui tem mais uma parte de roupa, que são saia comprida. Isso daqui que eu já mostrei pra vocês, que é um kimono. Né? Kimono. E mais algumas blusinhas delicadas, que eu gosto de guardar separadinhas, sabe? Branca, de manga comprida. Então, aqui eu sei que não suja. Camisa social. De algodão. Colete. Então, aqui estão essas peças, assim, mais delicadinhas. É isso, gente. Gente, eu acho que o tour, o tour pelo pequeno closet acabou. Vamos voltar? Vamos voltar pro nosso cantinho. Hoje tá fazendo sol de novo. Ontem deu uma chuva. Deixa eu botar vocês aqui. E é isso. Desvendado mistério. Espero que vocês tenham gostado. Gente, simples, pouca roupa, como vocês puderam ver. E vamos mandar os nossos beijos de hoje pra... Maria Ricardo... 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 Beijo, Beré. Beré tá sumida, hein, Beré? Gostou do vídeo de ontem da C&A? Maria José. Beijo, Maria José. Thelma Muniz. Ela é de Salvador, Bahia. Obrigada. Obrigada pelo elogio. Nilza Braz. A linda Nilza Braz. Ela disse, adora suas sugestões. Fazem-nos sentir mais seguras na hora de escolher um look. Obrigada, meu amor. Muito obrigada, Nilza Braz. A linda da Nilza Braz. Beijão pra você, tá? Maria Aparecida. Sena Pedroso. Milena Souza. Beijo também pra um canal chamado Amor Pureza. Primeira vez que eu vejo aqui seu comentário. Beijão pra você. Muito obrigada pelo elogio. Beijo pra Shirley Aparecida. Miria Cristina Selva. Miria Cristina César da Silva. Obrigada, meu amor. Maria Onilde Paula Gesser. Beijão pra você. Obrigada também. Ivonete Fernandes. Beijão pra você. Jandira Ribeiro. E Romilda Toledo. Nossa bela Romilda Toledo. Muito obrigada, meu amor. Muito obrigada mesmo pelo comentário. Deixo vocês aqui nesse domingo. Espero que vocês tenham gostado do canal, desse vídeo. Vocês que estão chegando agora, se inscrevam. Isso é importante. Aqui tem vídeo todos os dias. Vocês que gostam de moda, de provador, de dicas. E pra todos os tipos de corpos, idade. Se é um canal que chega aonde você tá. Tá bom? Beijão. Tchau. Até amanhã.